E vou compartilhar aqui com os irmãos, ó, acabamos de orar nesse lugar abençoado e agora vamos descer em nome de Jesus, aleluia, põe alto aí Renatão, deixa Deus te usar, vai pra você que você, isso Eita Deus Aleluia 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 E a salvação do seu amor E o medo em um lado do coração Contando me impedir de afastar e prosseguir Mas eu quis dizer que com o teu valor me lembrarei De tudo que me prometeu E quando eu faço, eu te quero Quando o País eu me sinto O que eu adoro e moro de ser Eu sou o arco Tu também Abaça de mim E escondei E escondei E escondei E escondei Amém. 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 É alto. Estou cronometrando quanto tempo a gente leva para descer. Para descer nem sente, né? Para subir aqui só falta a língua arrastar no chão. Não aguento correr, não. Você é doido. Andar eu ando daqui até o Ceará. Você aguenta correr tudo isso? Estou em menino, rapaz. Eu sou um senhor, hein? Estou em menino, rapaz. Eu sou um senhor, hein? Chego em casa e não vou aguentar ir para o culto depois. Eu sou um senhor. Eu sou um senhor. A minha oferta nessa hora. Quando você sai do teu salão. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, senhor. Como eu dependo de ti. Para me curar, para me citar. O caminho que devo seguir. Vozes me usassem. Como tu bem queres. Abro meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu preferei. Adorar-te mais do poder do que eu pensei. Servir-te a tudo. O que eu me espero. O que mais quero é estar mais junto de ti. Que beleza. Chegamos na cidade dos viventes. Agora a gente vai descer essa ladeira aqui. Agora. Que bênção. Que bênção. Bebida. Que bênção. Que bênção. Que bênção. Se cair também. Éしょう. Você não tem que pensar. Aqui aí. Queria saber uma responsabilidade. Daqui até aqui nove minutos É benção É paulado Jesus Aleluia Mas também essa passada aqui que nós dá Não é pra qualquer um não, filho Eu só não aguento correr, mas ainda Eu não sei porquê, rapaz Eu ando rápido, muito rápido Mas correndo não aguento também Ontem Deus fez uma cura em mim Eu tava com uma dor no peito, rapaz Na hora que eu respirava pela boca, doía Fui até no médico pra ver alguma... Não saiu nada na chapa, né? Na hora que eu tava orando ontem, começou a dar a dor Esqueci até de falar Comecei a empreender, rapaz Não senti nada, filho Aí eu esqueci até da dor Fui pra casa Orei, trabalhei hoje Vim andando na mil por ano, não senti nada E já tinha uns dias já Tinha dias que eu não conseguia orar na live Os irmãos até percebiam Que eram umas doas, umas pontadas, rapaz Feio Pra quem tá acompanhando aí Olha lá, tá vendo? A gente vai chegar até o final da estrada E virar a esquerda E até o final da estrada E virar a esquerda E até o segundo de larejo Passei, irmão! Tchau! Tchau!